Ora, boas instruções e voltando para mais um vídeo mais um update Minecraft 1.12. Estamos aqui para mais propriamente três pre-releases, ou seja, três snapshots à data que estou a gravar este vídeo. Estou a gravar este vídeo de sexta-feira e provavelmente poderá ou não ter saído mais algum update, entretanto, no dia de hoje, sábado, sábado que é o dia que está a sair o vídeo. Eu estou a gravar este sexta-feira, que é o dia em que saiu o pre-release 5. Portanto, dia 17 saiu o pre-release 3, já vamos ver o que é que foi implementado nesse pre-release. Depois, no dia 18, saiu o pre-release 4, que resolveu alguns issues, alguns problemas que estavam a ocorrer no Minecraft. Resolveu cerca de 17 problemas e no pre-release 5 foi novamente uma resolução de problemas, ou seja, issues, mais propriamente, 8 problemas. Basicamente, o 4 e o 5 foi mais para a resolução de problemas e pouco mais. portanto, no pre-release 3 foi onde saiu mais coisas e é onde vamos focar-nos, porque no 4 e no 5 foi mais relacionado com resolver problemas de Minecraft. Portanto, no pre-release 3 temos um dos updates que foi, se clicarmos no L, na tecla L, no teclado, nós agora conseguimos aceder ao menu dos Advancements, que é muito mais rápido nós acedermos a ele mesmo. Outra das edições que fizeram, portanto, este dos Advancements, em vez de irmos aqui ao menu do ESC, do Game Menu e clicarmos nos Advancements, não temos que procurar este caminho e sim vamos logo clicar no L para redirecionarmos logo para a aba dos Advancements. Depois, também relacionado com os Advancements, o menu agora memoriza onde nós deixamos, ou seja, na página onde nós deixamos aberto. Portanto, se eu estiver aqui na página do End, The End, estou aqui a ver a página do End, vou fazer as minhas coisinhas e depois quando volta esta aba dos Advancements, ele numeriza a página que eu deixei e volta à mesma página, ou seja, à página do The End, que era a página que eu estava. Portanto, eu mudei aqui para Survival, para nós ouvirmos agora um novo som, novo som que temos agora quando ardemos, é agora este novo som, e temos também um novo som de quando nos afogamos. Vamos aqui para a água, já agora, e vamos aqui perder, então, vida. Vamos então ouvir. E é assim. Portanto, temos então um novo som para arder, para quando estamos a arder em um novo som, quando estamos a afogar, que eram coisas, principalmente o de afogar, é uma coisa que não tínhamos. Portanto, agora, alterou uma coisa muito importante aqui nos papagaios, nós podemos já ver agora. Portanto, se nós... Anteriormente, quando nós fazíamos, fazíamos temed aos papagaios com as cookies. Mas, ao que parece, os papagaios na vida real, eles são alérgicos a chocolate. Portanto, eles acabam por morrer, se não me engano, se não estou em erro, eles, se comerem as chocolates, acabam por morrer, algo assim. Portanto, eles no jogo decidiram alterar o item que nós fazemos temed aos papagaios, que é, neste momento, as seeds. E podem ser qualquer tipo de seeds. Este aqui é que não está a querer. Pronto, já está. Portanto, podem ser seeds normais, seeds de pumpkin seeds, de melons ou seeds de beetroots. São os 4 seeds que há no jogo. E são os 4 seeds que nós podemos utilizar para fazer temed aos papagaios. No entanto, se nós dermos uma cookie, aliás, há uma coisa que foi alterada, depois, neste pre-release 5, se não me engano. Pronto, foi isto. Que nós, quando damos uma cookie a um papagaio, como a cookie é de chocolate, tem uma porcentagem de chocolate, ele acaba por morrer envenenado. É uma coisa interessante que eles colocaram no jogo. Podem ver aqui, novamente, ele morre instantaneamente. E viram ali algumas bolhas de veneno, de poison, digamos assim, que acaba por matar o papagai instantaneamente. Outra coisa interessante também, é que os papagaios podem também fazer spawn em qualquer tipo de jungle. Ou seja, por exemplo, se tivermos aqui uma jungle, portanto, nós criamos um mundo num ponto 11, digamos assim. Estamos ali numa jungle, temos a jungle já criada, e depois avançamos na versão do jogo e vamos para um ponto 12, por exemplo. Que é quando os papagaios foram implementados. Esses papagaios agora podem também fazer spawn nas jungles, portanto, os papagaios fazem só spawn nas jungles. E eles agora podem também fazer nas jungles que já foram renderizadas, ou seja, já estavam no jogo numa versão anterior. Portanto, eles agora fazem spawn em old jungles e em jungles que não foram geradas. Portanto, neste paraliso 3, 4 e 5 foi basicamente isto. Não vou muito fundo no 4 e no 5 porque foi basicamente resolução de problemas e tudo mais. Não houve alterações, não houve adições ao jogo, assim muito mais interessante que isto. Portanto, foi isto. Espero que tenham gostado. Eu gosto de gostar. Eu gosto de gostar. Vamos ficar à espera para quando irá sair então a versão oficial do 1.12. Mais uma vez, como disse a semana passada, espero então que... É a semana passada, não. É os dias atrás. Que a versão 1.12 saia brevemente, porque quero então começar a série de Minecraft aqui no canal. Portanto, mais uma vez, espero que tenham gostado de gostar de gostar. Subscrevam, fiquem bem e até a próxima. Se ficaste até aqui, clica num dos vídeos para mais conteúdo. Clica também no meio para subscreveres o canal se ainda não estás subscrito. Obrigado e até a próxima.